Fala, meus queridos filhotes do canal! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo ótimo, né, filhote? Então, quem não me conhece, Valdinei Ribas, o dono aqui desta coisa toda, né? Temos aí alguns colaboradores, mas vejam aí depois nos meus vídeos que vocês vão encontrar quem são. Bom, o que vamos falar hoje pra vocês, filhotes? Como eu disse, eu tava vendo aí, eu tô numa vibe aí de ver show de talento, uns The Voice aí pelo mundo, e descobri uma coisa, assim, fantástica que me cantou. Uma senhorinha, uma senhorinha que ninguém dá nada por ela, e tem um desenrolar todo, quando essa senhorinha começa a cantar pra plateia. Então, eu gostaria que vocês assistissem aí. No finalzinho aí tem uma dicasinha. Então, assistam. Espero que vocês curtam. Se não é inscrito, corre e se inscreva. Aproveitem o vídeo. Eu achei fantástico essa pessoa ao qual eu fiquei conhecendo. Então, é isso aí. Acompanhem o vídeo. Fiquem todos com Deus. Se deliciem. Beijos, filhotes. Fala, meus queridos filhotes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, como sempre, né? Todo mundo aí tá extremamente bem. Valdinei, o que... Temos então de ribas, bom filhotes, que a gente vai falar. Estava eu, Valdinei, vendo aí um show de talento da Grã-Bretanha e me deparei com uma figura fantástica, assim, descomunal, que me chamou a atenção logo de cara, logo quando eu, pum, bati o olho nessa pessoa, né? Eu nem ia ver o vídeo dessa pessoa todo, eu não sei porque, cargas d'água, comecei a ver esse vídeo. E depois, claro, quando eu comecei a ver esse vídeo, eu não queria parar de ver os outros para ver o que acontece com o desenrolar da coisa toda, né? Afinal, Valdinei, qual vídeo, né, você está falando? Bom, filhotes, eu vou mostrar para vocês, então, o vídeo que me chamou a atenção nesse show de talentos fora aqui do nosso país. Então, eu vou mostrar para vocês. Está dando um reflexo aqui, né, o sol. Então, vou mostrar para vocês que vídeo é esse. Espero que vocês curtam. Olha só quem eu encontrei. Então, vou mostrar para vocês de quem eu estou falando. Então, filhotes, vocês viram aí o que me chamou a atenção nessa disputa de talento aí da Grã-Bretanha. Quase que a minha língua não fala Grã-Bretanha. Ok? Falei correto? E eu fiquei pasmo depois com o quê, né? Com arrogância do ser humano. Pode, assim, ser demonstrada na face dos jurados. Quando aparece no palco Sousa Boyle, com toda aquela o quê? Simplicidade e aparência roceira, desleixada, se é que podemos denominar assim, né, a aparência dela. Então, vamos colocar uma aspas aí, né? No talento da Grã-Bretanha. Então, vou mostrar para vocês qual foi a reação dos jurados quando Sousa Boyle adentrou ao palco. Porque todo mundo ficou assim. Meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui? Mas olha para vocês verem a reação dos jurados. Então, a gente vai mostrar para vocês qual foi a reação dos jurados quando Sousa Boyle adentrou ao palco. Bom, filhotes, então vocês viram aí, né, a figura extraordinária que é a Sousa Boyle, né? E os jurados, menosprezando o quê? Julgando o livro pela capa. Comecei a ver e comecei a ver a cara dos jurados, né, quase que de menosprezo com aquela escocesa que estava adentrando ali, né? Pelo fato dela ser uma pessoa simples, pelo fato dela ser uma pessoa do interior, né? Fato é que ela acabou o programa em segundo lugar, né? E, se eu não me engano, o ano foi em 2009. Ela perdeu a disputa para um grupo de dança chamado Diversity. Acho que é isso, tá? Vocês sabem aí como é meu inglês. Meu inglês é The Books or The Table. Então, se o nome não for Diversity, alguém, por favor, me corrija nos comentários. Mas vamos focar no assunto que é a Sousa Boyle. Então, todo mundo começou a ficar, assim, espantado. Falou, poxa, como que a senhora adentra aqui num show de talento nacional e quer ser ouvida por todos? Fato é que ela foi ouvida por todos, né? E, depois daquela coisa de menosprezo, veio o quê? A outra face dos jurados. Que eles começaram a ver que Sousa Boyle tinha, sim, talento e tinha, sim, potencial. E, quando ela abre a boca dela, todo mundo fica de boca aberta. A plateia levanta toda, né? E todo mundo fica ali encantado com a voz da Sousa Boyle. Eu vou mostrar pra vocês, quando ela começa a cantar, olha que voz desta mulher. Vou mostrar um pedacinho pra vocês. Peraí. Então, vamos acompanhar aí a voz da Sousa Boyle. Viram aí, filhote? Que coisa espetacular a voz dessa senhora escocesa do interior. E as pessoas, claro, ficaram assim, sem entender nada, né? A plateia já ovacionou, foi aquela coisa toda, né? Então, por que, Valdinei, você quis mostrar este vídeo? Engraçado, né? Que quando eu bati o olho lá, eu falei, não vou ver isso não. Vou ver essa senhorinha aí cantando, não vou não. E, enfim, vi. E depois disso, fiquei encantado, né? Com a Sousa. É um vídeo antigo, lógico, né? Mas fato é que a carreira dela decolou aí pelo mundo todo, né? Não sei se ela veio ao Brasil, se alguém souber, depois me corrija. Então, por que que eu quis mostrar este vídeo para todo mundo? Porque, às vezes, a gente julga, né? As pessoas sem saber daquele conteúdo todo que a pessoa tem a oferecer. Se é que a gente pode dizer assim, né? Os jurados ali, o que que eles fizeram? Ai, que preguiça, né? Escutar essa senhora aí agora. No entanto, depois, né? O cara até cholou depois, no final. E depois, ela teve uma longa trajetória, foi passando de fase, passando de fase, passando de fase, passando de fase, até as roupas dela mudaram com o decorrer aí do programa. Ela ficou, assim, mais requintada, sabe? Sem aquela aparência de interior. Ela ficou mais uma senhora requintada. Então, que sirva de exemplo para todo mundo, né? A gente tem mania de achar que de julgar, né? Um livro ali pela capa, né? Então, fica a dica. Não julgar ninguém, isso é muito importante para todos os filhotes, como sei que vocês não julgam, não é mesmo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. quem não conhece a história da Susan Boyle, procurem aí mais vídeos que o YouTube está, assim, lotado, né? Foi um boom tremendo também de visualização no YouTube, essa coisa toda estourou a época que depois eu fui pesquisar. Então, vejam, tá? Vejam aí um pedacinho para vocês verem quem é a Susan Boyle. eu fiquei extremamente, assim, encantado com a voz dela, né? A princípio, aquela simplicidade toda a qual ela apresentou, eu falei assim, pô, essa mulher é engraçada, pelo menos, né? Pelo menos ela é engraçada, vamos ver se ela canta bem, porque de repente ela é engraçada, beleza, foi ali só para curtir com a cara de todo mundo, né? E, no entanto, ela foi lá numa seriedade tremenda que deixou todo o público boquiaberto, né? De boca aberta. Os jurados, né? Depois ficaram super emocionados. Então, fica a dica para vocês. Assistam aí os vídeos da Susan, que é uma pessoa lindeza, um filhotinho também, tá? Então, beijo no coração, fiquem todos com Deus. Este foi o nosso vídeo, o sol está no meu olho, atrapalhando o meu óculos, mas faz parte. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Até.